Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre um assunto que a Ivi trouxe pra nós na postagem, falando sobre arrependimento. E ela colocou que ela tem um grande arrependimento com relação à avó dela, por não ter visitado ela antes de morrer. E eu transfiro a pergunta pra você, você olhando pra trás na sua vida, você também tem algum arrependimento de alguma coisa? Sim, vamos trabalhar esse assunto pra você não ficar que nem ela, arrependida e não poder correr atrás do tempo e resolver essa situação porque ela já se foi? Então vem que esse vídeo é pra você. Puxa vida, uma das coisas mais fáceis que tem de acontecer na sua, na minha, na nossa vida é a gente se arrepender. Arrepender de uma coisa que fez, arrepender de uma coisa que não fez, olhar pra trás e ver quantas coisas ficaram abertas em tudo que nós já vivemos e a gente leva aquele sentimento, puxa, e se? Ai, e se eu tivesse feito aquilo? E se eu tivesse visitado? E se eu tivesse enfrentado o meu chefe e dito um não? E se eu tivesse dito pro meu marido, para que eu não quero ir, vamos fazer tal coisa, a gente só faz o que tu quer e não? E os anos se passaram e você olha pra trás, o jeito que ficou a sua vida e você pensa, meu Deus do céu, se eu tivesse naquele momento decidido parar com tudo, será que a minha vida teria sido outra? Será que hoje eu seria outra pessoa? A resposta seria sim. Só que nós temos um grande problema, não dá pra voltar no passado e começar tudo de novo. Nós precisamos tomar os aprendizados daquilo que a gente não conseguiu viver agora, pra não repetir os erros no futuro. E o arrependimento, ele que se for pra se arrepender, que se arrependa de ter feito alguma coisa, mas jamais de não ter feito. Por isso, nesse momento, uma das coisas mais importantes que nós precisamos, todos nós, você que está me escutando, e eu também preciso me lembrar disso diariamente, é olhar para as pessoas que estão ao nosso redor e esboçar a nossa gratidão, esboçar o quanto elas são importantes pra nós, dizer eu te amo, porque depois que elas se forem, não tem como você voltar a fazer isso. Você pode fazer um trabalho energético, encontrar com elas, mas não é a mesma coisa. Vai ficar essa pendência sim. Principalmente se o arrependimento tiver tocado a vida de ambos os lados, de forma que isso traga mais karma. Porque, ah, um fez uma coisa pra mim e eu se arrependeu, mas nenhum pediu perdão e desculpa pra poder resolver essa situação. Por isso, se você nesse momento que está me escutando aqui, se deu por conta que está arrependido de uma coisa, respira fundo, com muita humildade e vá lá e resolve essa situação, enquanto dá tempo. Porque quando não der mais tempo, você vai ficar se cobrando e se martirizando? Não, né? Agora que dá tempo de fazer alguma coisa, vai lá e faz. Ai, mas não sei o que. Ah, então não é tão importante assim, você não está tão arrependido, então, assim, sobre aquilo. Porque se realmente você está arrependido do fundo do seu coração, isso é importante pra sua vida. E você vai lá, simplesmente, e diz desculpas, se a situação pede desculpas, ou você muda a posição, a fala, se posiciona diferente, muda o seu comportamento, faz alguma coisa diferente. Porque se você realmente percebe que isso é uma coisa que está te incomodando, resolve. Sabe qual é o problema? O problema é que o nosso dia a dia está tão corrido, tão atropelado, que nós estamos sendo soterrados dia após dia com afazeres de coisas que nós temos que dar conta. E aí, esse arrependimento, ele vai ficando soterrado, soterrado, embaixo de tantas cobranças, de tantas tarefas, de outras pendências que surgem pra você resolver, e isso vai ficando pra trás. Então, se você percebeu agora quanto tempo está ficando pra trás alguma coisa, é porque provavelmente você deixou deixar outras coisas na frente, mas algo dentro de você ainda estava te atapalhando pra não chegar onde você precisa chegar. Então, que tal olhar de novo pra dentro de você e perceber exatamente o que está acontecendo dentro de ti, que estaria te impedindo de chegar até aquela pessoa e esboçar esse arrependimento. Mas equilibrar essa balança, se cada arrependimento que nós temos fosse uma corda que nos prendesse pra trás, pensa quantos arrependimentos você tem nesse momento. Quantas situações que estão em abertos por causa disso. Quantas cordas te prendendo pra trás você tem, que não estão te ajudando a ir em frente. Só por isso vale a pena você parar e fazer observações, anotações dessas situações e resgatar uma após a outra. Porque isso tranca a nossa vida de uma maneira impressionante. Então, se você está sentindo a sua vida trancada, um dos motivos pode ser essa quantidade enorme de arrependimentos que você tem e por você não ter resolvido essa situação, estar em aberto. Então, eu estou te convidando nesse vídeo de hoje pra um... Se dá tempo de você resolver, vai lá e resolve. Se não deu mais tempo de resolver, paciência, trabalha em si a conscientização. Trabalha esse momento que, ok, hoje você é uma nova pessoa e você vai colocar isso em ação em algum outro momento. Faz uma oração pra essa pessoa que daqui a pouco já partiu, como é o caso da Ivy, e pede desculpas, esboça a sua emoção, diga pra ela o que você gostaria de ter dito em vida e que não conseguiu. Esboça pra ela. Essa energia vai ter foco, vai ter destino, ela vai receber. Mas, não deixe pra fazer isso, que é amenizar a situação. Resolva ela enquanto você tem como resolver aqui e agora. E quinta-feira, eu vou falar pra vocês de uma coisa muito bacana, que são as fases da lua. É, existe uma importância tão grande, gente, de saber da lua. Como ela nos atinge a cada dois dias e meio. Ela muda uma vibração e isso afeta a minha, a sua vida. E como que isso acontece? Quinta-feira, eu explico pra você. E, em especial, fica atento, porque ali vai ser revelado como você aproveitar, inclusive, as próprias fases da lua e nós vamos estar na lua crescente. Então, fica atento pra já aproveitar e usar aquela informação na hora. Um beijo e até lá. Ah, já ia esquecendo, né, Júlio? Hum. O que a gente sempre pede pra essas pessoas? Se inscrever. Se inscreve no canal, compartilha, né? Se esse assunto foi importante pra você, se você conhece alguém que parece estar amargurado por algum arrependimento, gente, compartilha esse vídeo logo pra essa pessoa. Porque ela, com certeza, pode ser tocada pelas palavras que foram usadas aqui, pelo seu intermédio. E você, nesse momento, vai estar contribuindo pra que ela possa se tornar uma pessoa mais leve, liberta de arrependimentos que ela possa resolver já nessa vida atual também. Isso traz dharma pra nós. Isso equilibra a nossa balança aí do nosso karma. Um grande beijo e até quinta-feira. Um grande beijo e até quinta-feira.